Moleque estava quietinho, sempre saia sozinho E achava louco olhar o mundo, se olhar quando tem Um dia tava perdido, descontraído no pico E achou a pessoa mais bonita que seus olhos já viram Voltou pra casa e disse, mãe Essa mulher da minha vida, ela é um máximo fatia E é empurrada com o filho Ela me perguntou no vídeo o que serviu nessa mina Disse, mãe, escuta só, eu achei ela tão bonita E não fica com o resto da vida, mãe Ela é bom, ela é tão linda E não fica comigo, diga o resto da vida, mãe Moleque estava quietinho, sempre saia sozinho E achava louco olhar o mundo, se olhar quando tem Um dia tava perdido, descontraído no pico E achou a pessoa mais bonita que seus olhos já viram Voltou pra casa e disse, mãe Essa mulher da minha vida, ela é um máximo fatia E é empurrada com o dia que ela viveu E não fica com o filho que serviu nessa mina Disse, mãe, escuta só, eu achei ela tão bonita